Quando nós temos consciência de que respeitar a pessoa idosa é tratar nosso próprio futuro, nós mudamos a nossa posição. Se essa pessoa idosa tiver voz e ela se sentir ouvida, ela vai estar ativa, ela vai ter um incentivo para continuar investindo em carreira, em sonho. Então, se nós tivermos um apoio na sociedade e essa pessoa idosa continuar vivendo ativa e saudável, eu entendo que em 2060 a nossa realidade vai ser outra. Até porque se nós não mudarmos as políticas públicas e consciência e educação, nós não vamos sobreviver, porque nós seremos a maioria. Então, essa conscientização, essa base agora é extremamente importante para esse futuro que está aí já chegando. É real.